Vai, 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 vai Vai com o pé Vai com o pé Vai, a volta, a volta, a volta A volta O gol Aparece, aparece, aparece o SB Aparece O Ronaldo Calma aqui, calma aqui Vem 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 A bola, chega A bola, chega A gente tem água, Juliana, já tem a água A gente tem água